Tu vai aguentar abrir isso aí, menina? Ó, derrubou! Tá muito gelado, filha! Vai furar! Ô, Lúcio, o que é que a diva anda fazendo ali? O que é que é isso, diva? Vai dar conta de furar o geladinho? A diva anda com um geladinho aqui, meu Deus! Me tomou? Lúcia, já tá tudo furado! Vai fora o geladinho! Que mulherzinha de cabeça é ruim, isso! Aí, ó! Tá muito gelado! Acho que tá chovendo, né, Lúcia? Daí resolvemos de deitar aqui pra ficar assistindo até umas horas. E a diva perguntando sempre, né? Sabe como é que é a diva, ó? Ô, Felipe! Olha aí, ó! Vem a caber, Felipe! Mãe, a diva vai furar tudo esse geladinho, ele vai molhar, cobertor, tudo! Que narquia, diva! E o pimentinha só parece o nariz, lá, ó! Só o nariz do pimentinho, lá! O pimentinha já tá intocado! Já foi dormir, pimentinha! Lá, o narizinho do homem, lá! Cedo, bem quietinho! E a outra fazendo lá! E cegado! E a divanésia, ó! Não para! Dá, pai, diva, dá! Dá geladinho, pai, diva, dá! Dá, diva! Dá para pai, mulher! Ah, geladinho, velho! Tá muito gelado, gelado, gelado! O homem tomou, ó! Olha aí, ó! Olha ele! Tomou o geladinho da mãe! Pega, Felipe, pega o geladinho! Senão ela vai molhar até a coberta aqui, ó! Olha lá, olha lá! Felipe tomou, derrubou, lá, ó! Foi parar lá nas caixinhas! Mas não deu um... Deu um pouquinho na mão para ela! Já comeu o dia hoje, essa cabecinha toitua! Não, não para quieta! Viu ali e me logrou! Oi, a diva! Provailecida essa diva, né? E o crochêzinho está pegando sorteio, né? Ah, já estou terminando a bolsa aqui! Ela está fazendo uma bolsa? Uma bolsa! Aí, ó! Para quem gosta de crochê, a Lúcia vai se virar aí, ó! Essa bolsa é para ir na feira! Ah! Ou é para apoiar coisa granfinagem de mulher e batonzinho! Coisarada! A encomenda é! Tem que ver de quem vai comprar, né, mãe? Hã? Tem que ver de quem vai comprar aqui que vai usar! É! Felipe não vai comer o geladinho aí da diva! Já limpa, mãe! Olha lá, ó! Né, mãe, quando você chegar guardado, eu vou chamar uma balinha! Ô, põe lá num copo lá! Num copo? É, vê se não furou isso aí! Está tudo furado, não! Está tudo furado, garanto! Não furou? Não furou! Olha, anda bem variado aqui, né? Junto com o papai aqui, ó! Fica, tá sério de dormir! Vai, diva, velho! Vai dormir, papai, hoje! Ai, ai, mulher! Já avançou aqui agora! Ai, 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 mulher! Ai, 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 diva, velho! Ai, 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 me desconota tudo, mulher! O meu pimenta, o homem está lá deitado! Mulherzinha do céu! Agora foi... Ai, 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 diva! Ai, ai, ai! Ai, ai, a Lúcia está bem louca, ó! Ai, 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 diva! Ai, ai, diva! Me arrebenta dos fios aqui, mulher do céu! Roubou o fone! Roubou o meu fone de ouvido! Está louca, ó! Cadê o bichinho, diva? Ai, 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 me malha de todo, menina! Ai, meu fio de novo, meu Deus do meu fone! Cadê ele? Cadê ele? Cadê as coisinhas tuas? Vai lá buscar! Vai lá buscar! Vai lá um bichinho velho, papai! Cadê o bichinho velho? Cadê o bichinho velho, papai? Cadê o bichinho velho? Achou ali de vereda, um já chacoalhou no dente e já... Ai, 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 diva! Ai, 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 me furou meu dedo, que sem querer, pobrezinha! Pega o bichinho! Aqui, ó, diva, quem não tá? Foi lá, diva! Pega a diva! Ah, pimentinha velho! Pegaram! Traz pai, pimentinha, traz pai! Perdeu pra diva, pronto! Perdeu! Perdeu, pimentinha! Mamãe joga! Dá diva! Pega a pimentinha! Pega tu um pouco, pimentinha! Nossa senhora, saiu se quebrando tudo de novo! E assim vamos até umas horas da noite com essa farra aí, né, pimentinha? Né, pimentinha? Cadê a gata velha da moçaroca? Ah, não! A gata velha da grota! Cadê a pimentinha a gata velha da grota? A gata velha... Opa! Pimentinha, não gosto!